O Ministério da Economia inaugura nesta quinta-feira, 2 de setembro, um espaço de co-working em Vitória Espírito Santo. No novo local de trabalho, os recursos de escritório passarão a ser compartilhados entre servidores do Ministério, para garantir tanto o trabalho remoto quanto o presencial. Trata-se de um projeto piloto do programa Unifica, que deve ser ampliado para outras regiões do país. De acordo com o Ministério da Economia, essa ação de integração pretende gerar o aumento da eficiência operacional e a otimização de recursos na linha do Transforma Gov e do projeto Racionaliza, voltados para a administração pública. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Gabriela Salles.